A história diz que essa tradição começa com Napoleão Bonaparte, né? Então, quando ele considerava guerra uma arte, então, quando a tropa dele voltava independente do resultado, ele dizia, na vitória é merecido, na derrota é necessário. A arma de guerra deles era o sabre, e eles não tinham paciência de descer e abrir a garrafa normalmente. E podem beber, que a possibilidade de ter caco de vidro aqui é zero. Porque sete atmosférias de pressão dentro dessa garrafa, qualquer caco de vidro iria parar muito longe. Então, não teria possibilidade nenhuma de ter caco de vidro dentro da garrafa.